Fala galera, vamos começar aí a semana né, hoje aí é dia 4 de dezembro, quarto dia trabalhado aí, final de semana foi excepcional, agora são 11h27 né, praticamente aí 11h30, saindo de casa aí né, 300 metros em direção a BR, já com a primeira corrida da Uber aqui, aplicativo está zerado, essa corrida vai nos levar para Almirante e Tamandaré tá gente, 39 reais e pouco, 99 também está zerado, tem até um deslocamento bônus ali, não vou ficar nesse deslocamento bônus né, vamos pegar a primeira corrida, vamos pular de Curitiba aí né, não é bem Curitiba, vamos para Tamandaré, essa corrida aí está pagando 1h10 o quilômetro, para sair daqui de Campo Largo é assim, e hoje testando aí a segunda-feira num horário diferente tá gente, começando aí 11h30 né, vocês sabem que geralmente segunda-feira estava começando aí às 6h da manhã, 6h, 6h e pouquinho, mas agora dezembro como eu já falei nos outros vídeos anteriores, a tendência é que a demanda esteja aí nessa parte da tarde, então vamos lá né, vamos para cima, vamos buscar o faturamento, ar-condicionado ligado tá gente, mesmo sendo uma corrida no X, mesmo pagando 1h10, é porque eu mereço o ar-condicionado tá gente, você tem que sempre pensar nisso, é para você, o cliente vai acabar pegando por tabela, mas o teu conforto tem que existir, então eu uso para o meu conforto, é assim que eu trabalho tá gente, e quem trabalha ao contrário, de outra forma também tá tudo certo, cada um trabalha da forma que achar melhor. Se não me conhece, tá chegando novo no canal, prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, sempre trazendo conteúdos aqui para tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento, melhorar seu dia a dia de trabalho e mostrar a rotina de motorista aplicativo aqui na cidade de Curitiba, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar, e bora para cima. Acredito aí que vai ter uma demanda boa, tá gente, tá vindo bastante promoções aí de turbo mais aí, bastante horários, nessa semana principalmente, eu vi que tem bastante horário de turbo mais, e também hoje tem a promoção do 99 ali, hoje não né, tá o final de semana inteiro aí a promoção, que eram 14 viagens, 85 reais a mais, eu já fiz 10 viagens, então agora, falta mais 4 viagens hoje, para a gente poder fechar esses 85 a mais aí, passageiros chegando aqui. Boa tarde. Boa tarde, dona Rosângela né, dona Rosângela né, ali no Abranches né. Isso aí gente, já deixamos aquele passageiro aqui, né, que era Abranches, divisa com Tamandaré, aí tá com a dinâmica da 99 aqui, acabei ligando o pop, e aí já chamou a corrida aqui de 22 reais, indo para o Cabral, pagando aí 2,34 tá, tá com dinâmica, 99 já tá com uma nova tela de chamadas ali tá gente, eu vou gravar para vocês aí depois, como é que tá chamando ali agora as coisas da 99, coisas boas dessa nova tela, e coisas que eu não gostei. Já fizemos aquela corrida indo para o Cabral, o Cabral fiz uma até o Bigurrilho, pelo Uber Comfort, aí fiz mais uma Comfort curtinha ali do Bigurrilho até o Shopping Barigui, e agora eu tô vindo aqui perto do Campo Comprido, buscar um passageiro que vai lá para o Macaxeri, 46 reais, pagando aí 3 reais o quilômetro, mas aqui tá com dinâmica de 19 reais, né gente, então tá pagando aí 3 reais porque eu tava um pouquinho longe, né, para mim pegar a dinâmica de 20 reais eu teria que deslocar até aqui mesmo, como hoje é segunda-feira, eu não sei se essa dinâmica vai persistir por tanto tempo assim, né, alto, então já optei já por essa corrida que chamou aqui pagando bem por KM. Vamos para a Caxeri, né, na Rua Peru? Isso. 3 horas da tarde, você pode ver ali, né, até o momento aí fizemos 163 na Uber e na 99 fizemos 31 reais, então aí até o momento 194, tá um dia bem movimentado, tá gente, eu tô tentando trabalhar aí só no Comfort, no Plus ainda, não liguei o X depois de vir para o lado de Curitiba aqui, não liguei mais, e agora eu vim, uma corrida do Jardim Botânico aqui para o hotel, né, aqui na 7 de setembro, e exatamente aqui no hotel quando eu terminei a corrida, chamou a corrida aqui indo para o aeroporto, aqui do mesmo local. Chegando aqui no aeroporto, demorou quase 10 minutos, e aí chamou a corrida da Uber aqui, no X, 46 reais indo para Fazenda Rio Grande, pagando aí 1,40 quilômetros mais, é melhor dobrar do que sair sem nada daqui, que são 200 reais aqui, eu já repeti várias vezes, não vai conseguir corridas com valores muito melhores que esse. Então, vou lá para Fazenda Rio Grande, tá dando 40 minutos de viagem, agora são 20 para as 4, vamos chegar lá então, na base de 4,20. E de lá eu vou tentar pegar alguma corrida sentindo Curitiba ali, para tentar participar do turbo das 5 às 6, que é um turbo de 7 reais a mais agora, e depois tem um turbo das 21 às 23, que é um turbo de 5 reais também, vou até na Uber. Vou fazer essa corrida aqui. Ela chamou na 99 também, tinha ligado o pop na 99, ela chamou no 99 pop, ela chamou a 36, e na Uber chamou a 46. Então, dá para ver aí que o 99 pop estava aí pagando em torno de 1 e pouquinho o KM, né gente? 1,10 por aí o KM, mesmo saindo aqui do aeroporto. Então, agora vamos ver se a gente consegue aqui achar o passageiro. Não era bem para uma região que eu queria ir, Fazenda Rio Grande, né? Mas, fazer o quê, né? Vamos lá. Estamos aqui na Fazenda Rio Grande, e aí chamou a corrida aqui indo para o Boquerão. Não chamou o sentido centro lá, mas chamou para o Boquerão. Então, vamos sair daqui da fazenda. Vai ser bem na Marechal Floriano Peixoto, ali perto, perto da Marechal Floriano Peixoto, na verdade, bem próximo ali da linha verde. E dali a gente vai tentar já ir sentido centro ali, para ver se a gente consegue entrar na área de turbo, né? E também, consequentemente, dinâmica, né? Uma corrida de R$34,00. Essa corrida aqui a gente já vai ultrapassar aí a barreira dos R$300,00. Olá, tudo bem? Alessandra, né? Sim. Tudo bom? Sim. Vai no Boquerão, né? É, acho que sim. Agora são seis e dez da tarde, tá, gente? E eu vim até ali mais perto do centro, aquela hora. Eu estava chamando só a corrida longa da Uber, eu não queria fazer. E aí, chamou a corrida a R$99,00, de R$35,00. Seis quilômetros, peguei, mas está bem pesado o trânsito. E agora, gente, vou fazer uma... Meio que uma loucura, né? Eu estou... Aqui no Bigurril, eu chamo a corrida para Campo Largo, ali, R$45,00, R$70,00. E eu estou indo fazer essa corrida. Daí, chegar lá, tentar voltar para Curitiba, né, gente? Porque eu não estou indo para casa para parar, né? Opa, licença. Olá, tudo bem, Luiz? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você é porque o Uber marcou longe lá? Ele marcou lá no mercado. Chegamos em Campo Largo. Olha aí como... Ah, não deu tempo de eu mostrar ali a tela de chamadas da R$99,00. Mas acho que daqui a pouco chama outra corrida ali. Quero mostrar para vocês a tela da R$99,00 chamando aí, né? A nova tela da R$99,00, né? Já vamos aproveitar, então, ver quanto que a gente fez até o momento, né? R$99,00 fizemos aí R$66,00. Falta duas corridas, tá, gente? Para mim fechar R$85,00. Por enquanto, eu ganhei só R$30,00 a promoção. Por isso, tenho que tentar voltar para Curitiba. E na Uber, R$346,00. Então, chegamos aí a R$412,00. São 7 horas da noite. Lembrando que eu saí agora, saí de casa, era 11h30 da manhã. E eu pretendo voltar para Curitiba, tá, galera? Eu peguei essa corrida para Campo Largo aqui. Acho que não errei tanto, tá, gente? Na escolha, porque, olha lá, Curitiba não tem dinâmica lá na região do centro. É bem pouquinho ali no centro, ali de R$6,00 só. Então, acho que acertei aí na escolha de vir aqui para Campo Largo numa corrida de R$70,00, uma corrida longa. E agora é ver se a gente consegue sair daqui e retornar para Curitiba, né? Eu queria ver se chamava mais uma corrida R$99,00 aqui. Mas eu acho que eu tenho... Aqui, ó, gente, ó. Agora R$99,00 está assim, tá? A tela de chamada. Se você tocar aqui na tela, ela já aceita, tá, gente? Isso ali é uma das coisas que eu não gostei da tela da R$99,00. Uma das coisas boas... Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um print aqui dessa... De uma dessas corridas. Para eu poder mostrar para vocês aqui. Ó, gente. A nova tela da R$99,00 é assim, tá? Essa aqui é do Negocinho, então é um pouquinho diferente. Mas a tela do R$99,00 é assim, ó. Ela aparece aqui em cima, ó. Corrida longa. Essa aqui é no Pop, tá? Quando é no Plus, ela vai aparecer ali. E onde está escrito Corrida longa, ela vai aparecer Plus. Aí o preço da corrida. E embaixo, aqui, ó, aparece o valor que ela está pagando por KM. Esse trabalho aqui que esse aplicativo faz de cálculo, a R$99,00 agora, na nova tela de chamadas, já vem mostrando aqui o valor que ela está pagando por KM. Beleza? Ela mostra aqui a dinâmica. Aqui R$0,81,00 inclusos, que é daquele negócio de combustível. E aqui, um valor de R$2,87,00, que é um valor acima, que ela está pagando a mais. Não sei o porquê. Aqui R$4,94,00, R$418,00 corridas. R$418,00 corridas. Perfil essencial. Se for perfil prêmio, aparece aqui também. Embaixo, ó, o local, né? Virei a mão. Lá, que era uma corrida que chamou lá no Alto da Glória em Curitiba. E indo para o portão. Estava pagando R$33,00, pagando aí, né? É R$2,57,00 o KM. Então, essa ali, tá, gente? Para ela mostrar o valor que está pagando por KM, eu acho muito interessante. Isso, a R$99,00 acertou, né? Não passa ali, você não tem o cálculo já exato ali de quanto está ganhando por minuto e por hora, que é outro cálculo que os aplicativos aí, tipo Reboot, BSW, que é o aplicativo que eu uso, e a Stop Club fazem esse cálculo. A R$99,00 traz apenas ali o valor do KM, mas já é muito interessante. Já a R$99,00 está de parabéns pela transparência ali na hora de chamar a corrida e te mostrar quanto você está ganhando por KM. Agora, a R$99,00, desde o início dela no Brasil, ela deixava ali aquela tarja para você clicar embaixo e aceitar a corrida. Agora que a Uber, graças a Deus, colocou isso ali porque era muito complicado para quem mexia no aparelho, acabava tocando e aceitando corrida sem querer, a R$99,00, na nova tela de chamadas, tira aquela tarja de aceitar a corrida e coloca ela sensível ao toque. Não dá para entender o que acontece com os aplicativos. A Uber arruma uma coisa que era uma reclamação de muito tempo dos motoristas, e a R$99,00 altera a tela de chamada e coloca como a Uber era até 10 dias, 15 dias atrás. Então, eu não gostei dessa parte aí horrível, porque como a R$99,00, ela sobrepõe todas as corridas que chama, se você estiver mexendo no celular e chamar a corrida R$99,00, você vai acabar aceitando a corrida sem querer. E aí, nisso, vai aumentar muito a taxa de cancelamento da R$99,00. Mas, eu tenho coisas ali, igual eu falei para vocês, eu gostei. A parte ali de mostrar o valor do KM, parabéns, e a parte de ficar sensível ao toque, eu, sinceramente, não gostei. Deixa nos comentários do vídeo aí, o que vocês acharam dessa nova tela, se essa nova tela já está disponível na sua cidade ou não. E... Gente, eu queria até pedir desculpa aqui para vocês aproveitar já, falando para vocês comentarem, eu não estou conseguindo responder os comentários de vocês, mas eu estou lendo todos os comentários, tá, gente? Eu leio todos os comentários que vocês fazem no vídeo, mas nessa saga que eu estou agora aqui, de final de ano, que é dezembro, trabalhando bastante, eu trabalhava seis dias por semana, um horário bem puxado, então eu não estou conseguindo estar respondendo todos os comentários, mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou tentar dar uma atenção e responder os comentários, mas pode deixar o seu comentário aí, que eu estou lendo todos os comentários. E aí, gente? São José dos Pinhais, não vou não. Essa aí é uma corrida longa, R$52,00, mas não vou ir, porque ela está me levando para uma área rural lá, e eu não estou a fim de ir para uma área rural nesse momento, né? Então, não vou ir, vou esperar ver se chama alguma coisa, ali em sentido Curitiba mesmo, não para São José dos Pinhais. Vou ligar para vocês, né? Para Campo Largo, mas não é a intenção, é ficar em casa, né? vamos buscar aqui, nosso próximo passageiro, vai ali para Campo Magro, não era um lugar onde eu queria ir, também não está pagando aqueles melhores valores por KM, mas, vai me tirar daqui de Campo Largo, vai me levar de novo para o lado de Curitiba, e isso aí é o que importa, tá, gente? R$32,00 aí, uma corrida de 30 minutos, então, vamos lá. Fala, galera! Chegamos em casa, gente. Hoje aí chegamos meia-noite e 21, lembrando que a gente saiu era onze e meia para trabalhar, então hoje trabalhamos aí doze horas e cinquenta, nem chegamos a treze horas de trabalho. A parte da... depois aí das oito horas da noite, né? Como hoje é uma segunda-feira, foi um pouco mais abaixo, tá, gente? Ficou um pouco mais fraco, mas também faz parte, né? Não saiu ainda o pagamento do pessoal, e outra que é segunda-feira, né? Como acabei de falar, então, eu não consigo trabalhar pela segunda-feira na parte da manhã, tá, gente? Porque... eu estou esticando bastante aí o sábado e o domingo, que são os dias melhores de faturamento, então eu não consigo começar pela parte da manhã na segunda-feira, para mim é mais fácil começar às onze, né? E até mais tarde para conseguir fazer um resultado. Então eu acabo também rodando um pouco mais, como a gente pode ver, né? Hoje eu rodei trezentos e setenta e oito quilômetros, praticamente trezentos e setenta e nove quilômetros, o carro está marcando dezesseis por litro. Isso que eu usei o ar-condicionado metade do meu dia, praticamente, né? Das onze e meia da manhã na hora que eu saí de casa até umas seis horas da tarde. Hoje está um clima um pouco mais fresco, a partir das seis aí eu já não usei mais o ar-condicionado. Mas consegui fazer dezesseis quilômetros por litro hoje com ele, com corridas mais longas, né? Como vocês viram, né? Fui para a Fazenda Rio Grande, vim para Campo Largo, né? Na parte da tarde, retornei e também fiz aí, né? Corridas com valor de cair um pouco abaixo do que geralmente eu fiz no final de semana. E o resultado de hoje foi isso aqui, gente. Noventa e nove. Fizemos aí, né? Cento e vinte e sete e vinte e seis. Vou até já colocar aqui para ficar fácil. Cento e vinte e sete ponto vinte e seis. Mais a Uber. Fizemos quinhentos e cinco em dezoito corridas. Beleza? Quinhentos e cinco e trinta e cinco. Então, hoje a gente finalizou nossa segunda-feira em seiscentos e trinta e dois meia um. Como vocês podem ver, né? Um resultado um pouco abaixo no final de semana, mas para a segunda-feira em doze horas e cinquenta minutos. Um resultado excelente. O nosso KM hoje vai ficar bem abaixo, gente. Vamos dividir aqui, né? Por três, sete, nove. Oita! Deu quanto ali, gente? Era cento e vinte e sete ponto vinte e seis mais quinhentos e cinco ponto trinta e cinco. Seiscentos e trinta e dois divididos por três, sete, nove. Hoje o nosso KM ficou aí em um e sessenta e sete praticamente. Estavam vindo aí do final de semana com o KM sempre acima de dois e cinquenta. Então, hoje o KM ficou um pouco abaixo porque eu tive que rodar mais como eu acabei de explicar para vocês. Mas tá ótimo, né? O resultado. Vamos ver aqui. Três, sete, nove divididos por quinze vezes cinco ponto nove nove. Hoje gastamos em torno aí de cento e cinquenta reais para fazer esse valor. Que era o que a gente estava gastando em torno de cento e cinquenta reais para fazer aí na média de setecentos e cinquenta oitocentos reais. Para vocês verem como rodar um pouco mais também, né? Acaba aí tendo um gasto maior, né? Eu rodoi uma quilometragem bem mais alta, né? Mas, para mim, o resultado está ótimo, tá, gente? Excelente. Para segunda-feira. Vamos ver amanhã como vai ser. Não consegui trabalhar muito bem nas áreas do turbo. Estou me batendo um pouco para conseguir trabalhar nesses horários e ficar ali na região e conseguir fazer um valor legal por hora. mas estou adaptando aí, né? E no decorrer da semana espero que melhore essa questão dos horários de trabalhar no turbo, né? Conseguir fazer um valor acima do que eu estou fazendo. Veja, gente, aproveitar para tirar uma dúvida, né? O pessoal perguntou, o rapaz perguntou ali por que eu uso fone de ouvido? O que isso influencia no meu trabalho? Eu uso fone, tá, gente? Exatamente porque como eu gravo vídeo para vocês, o barulho do toque ali do celular, do aplicativo chamando, das chamadas, tanto o Uber quanto o 99, eu acho que fica muito chato de ficar esse barulho bipando no vídeo toda hora que a gente vai conversando. E eu não quero ficar desligando o aplicativo para ter que gravar os vídeos para vocês. Então eu uso fone porque daí esses barulhos não interferem na gravação e outra que eu trabalho com a central de monitoramento, né, gente? Então é mais fácil eu conseguir copiar as mensagens que são passadas pelo rádio estando no fone de ouvido do que aqui no celular. Beleza? Então só tirando essa dúvida, por isso que eu uso fone de ouvido. Eu acho que para quem não grava vídeo, não tem essa... A utilização do fone acho que não é necessário a utilização, até porque, tá, gente? Usar o fone de ouvido ele é uma infração de trânsito. Eu uso sabendo disso. Então tá muito cuidado quando eu passo por viatura, por blitz, por qualquer tipo de fiscalização, eu sempre tiro o fone para não estar levando multas, né? Isso aqui não é permitido. Então se você não tem uma utilização dele no tempo total ali do seu dia, eu não indico você utilizar o fone de ouvido. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu venho a postar. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.